E aí pessoal, como vocês estão, tudo bom? Aí eu tamo aqui no Itacaré, aqui na praia do Tiririca. Tamo aqui com o Buddy aqui, chegou aqui na praia, já fez o maior sucesso, tá todo mundo brincando com ele aqui, tá aqui na água, gosta de uma água, e é que não deu pra filmar galera, nossa o Buddy já chegou afogando uma moça. Vem aqui cara, ele já chegou afogando uma moça aqui, a moça tava mergulhando, ele saiu correndo e pulou em cima da moça. Vocês acreditam? Aí ó, a viagem aí pra Bahia valeu a pena, tá brincando bastante. Aí ó, essa felicidade de você viajar, fazer todo o sacrifício né, pra levar um cachorro aí pra praia, olha lá. Tá aí ó, bagunçando, gosta de uma água, adora pegar umas ondas, tá aí. Praia da Tiririca, na Bahia de São Paulo, até a Bahia, 1.800 km, 3 dias de viagem, pra poder ter essa felicidade dele aí, de poder vir aí pra praia. aqui ó. Tá aí, já achou o cachorro já, ó, pra brincar com outro cachorro, sossegado. Isso que é bom de você ter um cachorro que não briga né, ele fica aí ó, só fazendo amizade. Em torno da praia, tem outro cachorro ali brincando ali ó. E aqui é a praia, vou mostrar pra vocês aqui ó. Praia de Tacarezinho, a coisa linda da natureza aí galera. Tá aí ó, 360 graus, pra vocês darem uma olhada aí. E é isso daí ó. A gente viajou muito longe, mas por causa disso daqui ó. Essas praias daqui é magnífica. Aqui é a praia do Tiririca. E a gente, a medida disso possível aí, a gente vai filmando pra vocês aí, as praias que a gente vai filmando. Olha ela aqui ó. Novinha, ó. Olha lá. Não, não pode estar aqui. Fim de tarde aí ó. Só usando. Pode, mas pelo novo pode. Tá aqui ó. A gente vai lá praia. Olha lá praia do Tiririca. Aqui é a praia do Tiririca. Praia boa pra vocês conhecerem. Agradeço aí a todo mundo que estão um pouco aí de atenção na gente aí. Desejando uma boa viagem por hoje. Graças a Deus deu tudo certo. E a gente chegou aí com esse paraíso aqui. E tamo aí pra curtir esse mês inteiro aí. Várias praias da Bahia. Vamos levar ele na Cachoeira também. Tudo que a gente for fazendo, a gente vai registrando pra vocês aí. Tá bom? A medida do possível. A gente vai registrando tudo pra vocês aí. Tá bom meus amigos? Obrigado aí pela positividade aí. Deu tudo certo. Por enquanto. E agora é só curtir né. Tchau. Boa gente curtir bastante aí né. Na praia. Abraço aí. Tchau, tchau pessoal.